O senhor é responsável pela área financeira da Junta de Freguesia da Senhora da Hora. Estes três anos de mandato deram-lhe muito trabalho? Estes três anos deram bastante trabalho a todo o Executivo, pois encontramos a Junta bastante descapitalizada. Portanto, andamos a culpar durante este tempo para conseguir fazer agora, estamos em condições de fazer, já começámos no fim do ano passado, alguma coisa visível, neste momento, mais para a Junta em si. Muito bem, é interessante ser autárquica na Senhora da Hora, ser um dirigente autárquica na cidade da Senhora da Hora? Eu não posso dizer, eu não sou autárquica, eu não considero um autárquico, eu gosto da profissão que tenho, que é a parte financeira, claro que foi um desafio para mim, conhecia mais... Para a população. A contabilidade pública, que é totalmente diferente da contabilidade normal que nós conhecemos, e eu gostei, gostei, e agora que estava com o ritmo já todo ele assimilado, é pena não, se talvez não puder continuar mais os amigos. Isso vamos ver, ainda falta um ano. Quais são os momentos mais marcantes durante este mandato e o que é que o senhor acha que como bandeira vossa recorreu bem e que fizeram bem e que a população está a tirar partido? Quer dizer, é um tal problema, num aspecto visual, o exterior não se apercebe. Interiormente, nós percebemos tanto os funcionários como os funcionários. Os funcionários, porque sabem que têm uma garantia de que recebem até piores, não há atrasos, num prazo máximo de uma semana, máximo de uma semana que recebem e os funcionários sabem que ao dia 20 de cada mês está sentindo a conta de transmissão bancária. Ora, essa parte não é visível para o exterior. O visível para o exterior foi uma coisa que nós também não abandonámos discretamente, é verdade, foi o apoio às coletividades, o apoio às instituições daqui da cidade. Foi muito, foi pouco, as pessoas têm de perceber que não havia condições financeiras para o fazer. Começou-se a alargar no fim de 2012, começámos a alargar no fim de 2012, começámos a alargar no fim de 2012, porque já, graças a Deus, começámos a sentir que realmente havia a possibilidade de fazer isso e agora vamos ver se durante o mês de 2013, enfim, vamos sobrar ao dinheiro das obras mais, o que estamos a fazer, a ver se conseguimos fazer mais alguma coisa pela população. A área financeira foi modernizada em termos de equipamentos e programas, software, acha que é uma junta moderna? Neste momento posso dizer que a nossa junta está a trabalhar. Só tem neste momento uma coisa má, é o problema da internet. O nosso site da internet anda a sair com um estudo, está o problema, foi um vice que se ganhou a andar à procura dos testões todos e é baus para este, baus para aquele e fomos aguentando e ainda não foi feito. Continuamos, acreditamos que agora em 2013 seja possível. Em relação a que há a Secretaria, a Secretaria tem programas novos, o programa da Secretaria da Secretaria já é feita toda ele informaticamente, o programa do cemitério já está informático e o programa do cemitério já está informático, que é muito bom, era tudo manual e agora não, agora já conseguimos incorporar esse programa. Muito bem, e em termos de disponibilidade para poder vir a fazer mais uma data? O Sr. Francisco Guimarães é um homem que se sente bem no seu trabalho aqui? Olha, só para você ver, só que eu voltado à bocada a pergunta que me fez, só para ver que o sistema informático agora está de tal maneira que a funcionária que está mais dedicada a esse pormenor, fazia os mapas, os chamados balancetes à mão. Agora não, é o sistema informático que o dá diretamente, portanto não há, a possibilidade de erro é mínima. Em relação ao futuro, eu, quer dizer, gosto de ajudar, aliás, eu fui ser uma pessoa que estive sempre cometido em associações, fui diretor do campismo, fui membro, já está sempre como tesoureiro das associações de pais e quando lançava o desafio para vir para aqui, apesar de eu conhecer já ao meio, porque tinha ligações muito boas com as pessoas que estavam aqui da Secretaria, mais o Sr. Lionel e o Sr. Sérgio Vitero, é quando lançava o desafio para vir fazer parte deste órgão, eu agarrei e disse, pronto, vou também conhecer mais um bocadinho por dentro, porque às vezes nós estamos lá fora e não sabemos o que se passa aqui. E é importante uma pessoa passar por aqui para ver as dificuldades e saber que realmente há vezes a imagem que se transmite não é aquela que as pessoas querem ver, mas às vezes é possível. É ser, depois deste bom trabalho que fizeram na área financeira, sobretudo porque fizeram na área financeira da Junta de Freguesia, vamos ter o Sr. Francisco Guimarães disponível, se os senhores assim o quiserem, para poder fazer mais um mandato, foi isso que... O problema de mais um mandato, gostava de continuar, não era por mandato, era só porque gostava de fazer a obra, de continuar a obra, que até aqui se conseguiu fazer. E queria ver até em que ponto eu conseguia realmente melhorar. Completar o nosso projeto. Completar o trabalho. Era, o projeto foi realmente recuperar e fazer primeiro, arrumar a casa por dentro e por fora, junto, projeta cá dentro e junta lá fora. Depois completar o projeto com todas as vossas ideias. E depois, realmente, depois de estar tudo estabilizado, realmente, porque o edifício está degradado, há 30 anos que nos faz obras, convida realmente depois a olhar mais para a população, porque nunca foi abandonada, não é? Aliás, nós atendemos muita gente aqui ao dia com um programa social. São muitas pessoas satâneas. Gostava de dizer alguma coisa aqui para as cámaras da TV Senhora da Hora, que é dirigida ao semelhante. Bom, a única coisa que eu posso dizer é que realmente há pessoas que, devido do trabalho deste Executivo, o Executivo interiormente trabalhou muito. Trabalhou muito, ajudou as instituições, ajudou as coletividades. o problema, o grandes problemas sociais que nós conseguimos resolver, tivemos o problema das pessoas de fracas posses para realmente salvar o seu problema diário, aumentámos o número de cabazes no Natal, este ano foram bastantes. Acho que nós tivemos bem, claro, há muita população que eu não vi, mas gostava que as pessoas pensassem que acreditem que este Executivo fez o máximo para resolver todos os problemas que lhe foram preparados. E se mais o fizemos, porque não se pode fazer tudo, ou se recupera financeiramente, ou se começa a gastar sem estar preocupados com o problema financeiro. Muito bem.